Não vai ser de repente, ela oito vezes, ela veio e pressou na minha cabeça, assim ó, oito, 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 oito. Ela me aperta o pressão em mim, eu já disse, seu alegria. O senhor alegria, eu tô aí com raça, sabe porquê? Eu fiquei sabendo de ter um homem muito bom de uma floresta e eu vou me esconder lá no chiqueiro. É verdade, eu fui lá, 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 lá. Eles tinham mais irmão, só que esse irmão deles se chamava Prático e assim colocou o nome, tudo pra ele era muito prático. Eu tive que fazer tudo, eu não tenho medo, tá vendo? Me concorda? Ah, 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 aqui tá precisando de ajuda, eu posso enrolar o meu single, eu posso ser meu saltozinho e eu posso ser meu amigo de verdade. Oi, senhor Brad, tudo bem? Olá, tudo bem, seu alegria!